Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e hoje estou aqui com o Boaz de Oliveira do canal Boaz de Oliveira de violoncelo aí do YouTube e nós vamos tocar alguns hinos aqui gravar alguns hinos pra você então não se esquece, se inscreve no canal deixa seu like e comenta aí o que você achou do vídeo Opa, Ricardo Sander Opa, João Opa, João Opa, João Opa, João Opa, João